Oi pessoal, eu sou o Cris e hoje estaremos lançando a fase 4 da campanha Rod in Brazil. Eu tenho aqui nas minhas mãos uma camiseta oficial da BGS, em formato de arcade. Hoje, dia 2 de abril, eu vou estar postando isso para o Rod Ferguson na Coalition Studios in Vancouver. Espero ter acertado o tamanho da camiseta, para que ele receba um pedacinho da feira antes que ele venha para a feira. A esperança é que ele venha. Espero que muito em breve a gente possa conhecê-lo, então acompanhe aí a postagem do produto. Abraço, galera. Falou, tchau, tchau. Oi, eu sou o Cris e este é a fase 4 da campanha Rod in Brazil. What I have here in my hand is an official merchandise of Brazil Game Show t-shirt, designed like Node Arcade, in the original plastic, and it will be shipped today, April 2nd, to Vancouver, the Coalition Studios care of Rod Ferguson. Hopefully, I got the wrong size, otherwise you can give someone, and well, this is, before you come to the Brazil Game Show, we are sending you a small piece of the exhibition, and when it gets to your hands, I hope you like it, and I hope that you'll be coming to Brazil real soon, so we can see each other in person. Thank you. Thank you. Thank you. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho